O título de cidade das avenidas retrata muito bem a boa condição de Araranguá quando o assunto trata de largas e extensas avenidas do município. Para melhorar esta condição, providencial seria todas contarem ainda com ciclovias para acompanhar o desenvolvimento e qualificar ainda mais a trafegabilidade. Por isso, o vereador Quila, do PSB, apresentou o projeto já aprovado na Câmara para a implantação de ciclovias nas ruas e avenidas de Araranguá. Após a aprovação do projeto, vem a lei sancionada. E para que isso aconteça o mais rápido possível, acompanha bem de perto os demais trâmites, contando, é claro, com a boa vontade do passo municipal. Nós temos uma preocupação, enquanto legisladores, e prevemos o futuro e deixarmos um legado para a nossa população, que é de transformar em obrigatoriedade todas as novas avenidas construídas em Araranguá que a gente tem, então, protegido a construção de ciclovias e corredor para pedestres. Agora, como foi aprovado aqui pela unanimidade na Câmara de Vereadores, esperamos, então, que, talvez num prazo rápido, nosso prefeito municipal, então, venha sancionar essa lei e se torne realidade. É, Araranguá é uma das oito cidades do estado de Santa Catarina que assinou o compromisso de cidades sustentáveis. E um dos itens que compõem essa organização é uma metragem mínima per capita de ciclovias. Então, como Araranguá tem poucos metros de ciclovias, nós teremos, então, a intenção futura de termos, então, essa quilometragem mínima per capita no nosso município. Então, tivemos uma conversa com o prefeito, o prefeito se achou bastante apto para aprovar essa lei, então, a gente entrou com esse projeto e espero, então, que ela seja sancionada. Obrigado. 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 Obrigado.